Essa sala, pessoal, compõe o nosso complexo de laboratórios de anatomia e patologia e aqui nesse ambiente, por meio das várias peças de resina e do grande acervo de peças humanas naturais que nós temos, que os estudantes de medicina conseguem aprender e estudar nos horários das aulas de anatomia e patologia e durante os horários que eles têm acesso nos horários de monitoria.